Oi pessoal, eu acabei de chegar do supermercado agora, acho que são tipo 6 da tarde de um domingo, dia dos pais aqui nos Estados Unidos e eu vou postar, vou gravar esse vídeo e já vou postar, eu nem vou editar nem nada, só vou cortar se tiver que cortar alguma coisa mas é porque eu achei legal, porque eu acabei de sair do supermercado, então eu falei assim, muitos de vocês me perguntam ah, vocês só comem sanduíche aí? Tipo, vocês só comem pizza, essas coisas? e não gente, aqui tem muito mais coisa no supermercado, basta você querer comprar e eu vim mostrar pra vocês eu não vou falar o preço, ficar falando preço, mas se vocês quiserem saber, ah, quanto que custa, sei lá, essa fruta, alguma coisa assim só coloca aqui nos comentários que eu já respondo pra vocês aqui mesmo, tá bom? e se vocês depois quiserem um tour só pelo supermercado, tipo, eu faço pra vocês, tá? Mostrando detalhadamente então vamos começar gente, eu comprei bastante coisa, então eu tô olhando assim eu comprei esses três negocinhos, o supermercado que eu fui, gente, foi o Publix, que aqui na Flórida é muito comum e eu comprei esses três pitezinhos de cachorro por 5 dólares, eu falei que eu não ia falar o preço mas é só as coisas que forem muito baratas assim, eu já falo, ó aqui ó, vem esse daqui, que é tipo em formato de bacon vem esse daqui, que é em formato de carninha, não, de queijinho e esse daqui é o de carninha, mas gente, é muito bonitinho, olha que coisa mais fofa de dar pro cachorro igual aqueles de filme, né? a Melzinha e o Mac já tão olhando aqui e aí eu comprei esses três por 5 dólares, porque eu achei muito barato sempre que você vai no supermercado aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vai no Walmart se você comprar as coisas com a marca do Walmart, vão ser mais baratas do que das outras marcas, tá gente? sempre vai funcionar assim aí eu fui no Publix, tudo que eu compro da marca do Publix sai mais barato também então eu comprei esses três eu comprei Activia, porque eu e o Léo, a gente agora está iniciando uma fase mais saudável e eu comprei esse Activia aqui, light de Amora, no Brasil é Amora e comprei esse daqui de baunilha gente, esse de baunilha é muito, muito, muito gostoso eu sou viciada e acho que aí no Brasil nem tem bom, eu comprei cheiro verde, normal comprei pera, normal aí comprei ovo, eu comprei cage free o que é o cage free, amor? que, tipo, em português que as galinhas não ficam presas todas juntas, né? elas ficam separadas tipo, não fica todo dentro de galinha presa, sabe? então eu comprei, cage free comprei, gente, essa cebola aqui eu confesso que eu sou viciada porque a coisa que você... eu não gosto de cortar cebola porque eu choro minha mão fica com cheiro mas essa cebola aqui, gente ela é muito baratinha eu paguei nas duas, quatro dólares são duas por quatro dólares e ela tem tanto picadinha como assim, ó em rodelinhas que o próprio Publix, o próprio seu mercado corta todo dia de manhã e coloca lá nesses potinhos então aqui, essa vale... hoje é dia 21, por exemplo essa aqui vence dia 29 e essa aqui também vence dia 29 então assim, dá pra você colocar no bife, no arroz, no feijão e se você quiser é só cortar assim, mais rapidinho não precisa descascar aquelas coisas então eu amo essa cebola comprei três molhos de salada aqui nos Estados Unidos tem uma... não é uma panificadora também, mas... como é que eu vou explicar? não é estilo panificadora, mas... lá vende os pães e tudo mais mas também vende, tipo, sanduíche, essas coisas é o Panera Bread eu sou viciada em Panera Bread e o Léo também então a gente comprou três molhos do Panera esse aqui é o molho balsamic esse aqui é de tangerina com mel e eu comprei mais um aqui de maçã porque você coloca, tipo, duas colherzinhas dessa na salada e é ótimo por exemplo, essa daqui tem... em duas colherzinhas elas têm 90 calorias então você só pode colocar, tipo, duas colheres mesmo porque senão... nem adianta estar comendo salada, né? aí eu comprei, gente é... a banana dos ninhos não é dos ninhos, né? mas, tipo assim, tem etiquetinha, ó dos minhãozinhos e eu amo banana quando eu fico com vontade de comer um doce normalmente eu... coloco banana eu corto a banana que se vocês quiserem eu posso fazer receita pra vocês é uma receita de, tipo, de um minuto e meio, sério você descasca a banana e você corta aí você coloca açúcar eu coloco açúcar mascavo um pouquinho de canela e põe no micro-ondas por, tipo, um minuto e meio fica maravilhoso comprei uva sem caroço comprei... gente quem aí é que nem eu que, por exemplo, não compra abacaxi por conta de, tipo, não saber ou ter preguiça de... sei lá, descascar abacaxi eu acho muito complicado mas aqui nos Estados Unidos olha como é que vende já vem o abacaxi cortadinho aí eu só tiro daqui e corto a rodela que eu vou comer ou corto a rodela que eu vou colocar no suco e custou, gente, R$2,99 o próprio Publix que faz também muito bom e comprei blueberry que aí no Brasil eu sei que é uma fortuna, né mas aqui é muito baratinho então eu comprei blueberry porque eu coloco a blueberry dentro do... do... qual que é o nome? do Activa de baunilha então eu coloco a blueberry lá dentro e fica muito bom eu comprei esse... esse... azeite em spray porque aí você só espreia, tipo, na salada ou você espreia só na parte de baixo da... da panela, sabe? quando você vai fazer alguma coisa e no desperdício também não fica demais então eu comprei esse azeite comprei limão limão aqui é uma fortuna eu acho que eu paguei nesses quatro, um dólar limão é uma fortuna, mas eu gosto de colocar dentro dessa limonada eu corto em rodelinhas, coloco no copo e, gente, fica muito gostoso um copo tem 15 calorias dessa limonada e eu amo comprei peito de peru do Publix também pode pegar que nem você vai no supermercado e pede, sabe? eu quero meio quilo de presunto você vai lá e eles cortam mas tava muito cheio no supermercado se vocês perceberam eu tô toda com baby hair aqui descabelado porque tava chovendo mas eu só tirei as coisas assim do pacote mesmo só pra mostrar pra vocês e como tava chovendo, tava muita fila então eu só peguei isso aqui mesmo e saí comprei queijo cottage pro Léo, que ele gosta então vai ser bom pra eu comer eu não gosto, mas ele gosta comprei duas carnes, duas coisinhas de carne comprei esse daqui, esse bife bonito e comprei ela em tirinhas assim, já, sabe? pra fazer outra coisa e é muito interessante, gente porque eles colocam aqui, assim, nesse saquinho e eu deixo no saquinho mais fácil de guardar comprei queijo do Publix também pelo mesmo motivo, eles cortam também mas como tava chovendo, eu só fui lá e peguei dois pacotinhos por 4 dólares também e ele já vem, assim, sabe? raladinho aí eu comprei esses dois aqui pra colocar em cima da salada ou colocar em cima do omelete de manhã essas coisas eu e o Léo, essa semana a gente não vai comer carboidrato nem integral, nem tipo nenhum só fruta, proteína e salada comprei também, gente isso aqui de colocar na salada cranberry e... não sei como é que é em português são os negocinhos assim, ó de colocar na salada o Léo gosta, eu também não gosto mas ele gosta das coisas gente o que eu mais gosto aqui nos Estados Unidos são as saladas assim, um pacotinho você não precisa lavar a salada por exemplo, esse aqui é um kitzinho de salada que ele é de... mel com gengibre tipo, não é que a salada é de mel com gengibre porque ele vem a salada e ele vem dentro um pacotinho que aí no pacotinho tem um molho e tem esses negocinhos de colocar em cima, sabe? e aí é bonitinho desse jeito comprei desse sabor comprei essa aqui de espinafre com bacon que é a mesma coisa vem um pacotinho com bacon de salada, essas coisas comprei essa daqui que é de... o Léo ama essa salada eu nem acredito que eu encontrei aqui só tinha encontrado em Boston até hoje ela é de... tem que ver com um molhinho e borbonzola dentro e uns negocinhos de... umas... uns pedacinhos de pera tipo dry, da... seca, sabe? pera seca e umas almas também comprei duas dessas porque o Léo gosta muito e aí, gente de comida foi só isso isso aqui é o que a gente vai comer na semana é... a carne eu só compro duas porque, por exemplo, hoje é domingo então eu vou fazer amanhã uma... uma tabazinha e à noite só que à noite normalmente a gente não vai comer a carne a gente vai comer o ovo cozido com a salada essas coisas assim então isso aqui vai ser só pra almoço então vai ser pra segunda e pra terça aí quando for na quarta eu vou lá e compro só carne no supermercado ao invés de ter que comprar tudo eu compro só o que eu for acabando entendeu? e aí, o que que eu comprei? de besteirinha assim desodorante e coisinha de clareal dente que eu amo mas isso aqui nem era pra mostrar só pra mostrar a comida gente eu comprei esse negocinho aqui de colocar a uva que eles são dois negocinhos assim só pra lavar a uva e já deixar aqui dentro porque conserva mais tempo fresquinha mesma coisa do de blueberry comprei um também pra colocar as blueberries ah, comprei esse macarrão aqui eu falei que eu não vou comer carboidrato mas se eu sentir tipo meio ah, sabe? aí eu comprei uma massa de de abóbora aí tá, deixa eu contar isso pra vocês porque isso é muito legal é isso e eu acabo eu prometo, tá? aqui nos Estados Unidos tem um programa de emagrecimento que são é uma mulher não sei o nome dela e ela tem uns e são uns potinhos tipo de comida você pode comer o que você quiser se você quiser comer hambúrguer você pode comer tudo o que couber nos potinhos só que assim e tem uma série de exercícios só que eu não gosto de fazer exercícios na frente de televisão o Léo também não ainda mais que a gente mora na Flórida a gente gosta de andar de sabe? fazer essas coisas assim só que a coisa dos potinhos era legal então o que eu fiz? eu fui lá no site dela eu olhei o tamanho dos potinhos certinho e tudo mais e eu fui lá no mercado e comprei só que porque os potinhos custam tipo 200 dólares porque não vende só os potinhos vende com todo o programa de exercício dela essas coisas e aí eu falei não, 200 dólares a gente não quis aí o que eu fiz? eu fui lá no mercado e comprei chama até lunch set fit e fresh tipo pra gente que é que é ser fit sabe? e comer comida fresca então esse aqui eu comprei pro Léo então em todas as refeições o almoço a janta e café da manhã eu vou colocar nesses potinhos o que que acontece com isso aqui? peraí deixa eu abrir quando você abre tem vários potinhos aqui dentro o que que vai acontecer? tudo que tiver nesse pote aqui o Léo pode comer mas nesse pote aqui são só tipo é só a salada verdura essas coisas então se ele quiser comer esse pote inteirinho de salada pode junto com esse pote de salada vem mais dois potinhos ups vem um potinho que é pra ser de proteína e o outro eu não sei pra que que é o outro eu tenho que olhar hum vou olhar mas é um pra proteína provavelmente eu levo com meus dois de proteína porque ele é maior que eu e tudo mais então ele precisa de mais coisa então o almoço dele vai ser isso aqui o almoço e a janta gente, todos os dias proteína e salada o que que eu vou fazer? no café da manhã também eu vou colocar dois potinhos desse pra ele com ovinho essas coisinhas assim um de ovinho e um de fruta que é o que pode comer ah Anne mas e o molho da salada? então o molho é um potinho desse aqui então eu comprei um pra mim e um pra ele então tudo que vier até essa marquinha aqui tem toda a medida tudo que vier até essa marquinha pode então provavelmente vão ser duas colheres cheias de molho aqui dentro e se ele quiser levar por exemplo pra faculdade ou pro trabalho vem esse negócio de gelo aqui que você coloca em cima pra colocar na lancheira você coloca aqui pra manter friozinho eu achei muito interessante mas essa aqui é a lunchbox do Léo a minha gente como eu sou menor tudo mais eu comprei de criança porque a minha porção vai ser menor do que a dele apesar de eu comer mais que ele minha porção vai ser menor né porque eu sou melhor porque eu sou menor porque eu sou menor e ela é colorida gente o que me deixa muito feliz com mais vontade ainda de fazer isso aqui porque ela é colorida então aqui ó a minha é assim a minha vai ser essa daqui de salada essa de salada o gelinho se eu quiser levar pra algum lugar tem o meu gelinho também que é super legal que ele encaixa certinho tá vendo ó não mexe vai ser essa de salada e um desses dois aqui eu vou pegar pra mim de molho apesar de eu não gostar muito de molho de salada e os dois meus eu vou fazer de proteína também e no café da manhã também tipo vou colocar o ovinho aqui dentro então esse aqui vai ser o meu kitzinho aquele ali do do Léo e a outra coisa que eu comprei outra vez que eu fui foi isso aqui no Brasil tem muito disso aqui isso aqui é normalmente de plástico né esse aqui eu comprei de vida no supermercado mesmo eu paguei na época baratinho acho que foi 3,99 e ele é vidro e você vem aqui ó e fecha aí o que eu faço eu coloco gelo aqui dentro uns 3 pedacinhos de gelo e espremo 4 laranjas dessa tipo eu só corto ela aqui espremo coloco o canudinho e tomo se eu não quiser mais ou se eu quiser fazer pra daqui a uns minutos eu só fecho aqui ó que ele tem uma tampinha e eu fecho tá vendo posso fazer isso com limão também normalmente eu faço isso também com limão pra jogar em cima da um suco de limão pra jogar em cima do da comida assim tipo do frango da carne essas coisas então é super prático e eu achei super legal eu achei que eu tinha que mostrar pra vocês então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo a qualidade não vai estar das melhores porque eu tô gravando do meu celular mesmo eu coloquei vocês em cima da minha cafeteira só pra poder mostrar pra vocês as compras do supermercado porque foi uma coisa que tipo assim vocês me perguntam e eu tava chegando eu falei ah vou mostrar logo antes que porque se eu guardar já era você vai comendo acaba que não mostra se vocês quiserem saber o preço de alguma coisa escreve aqui embaixo pra mim de qual delas vocês querem saber tipo quanto custou tal coisa que eu coloco pra vocês se vocês quiserem também um tour bem detalhado pelo supermercado me deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês também e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo se você gostou não esquece de dar um joinha de compartilhar o vídeo e tudo mais espero que tenha matado a curiosidade de vocês também de saber que a gente não come só sanduíche aqui nem pizza e espero vocês no próximo vídeo beijos fiquem com Deus tchau tchau tchau